Olá Brasil, olá INTZ! Sou o Cusard da Turquia e para o Mundial 2020, mais uma vez, caímos no mesmo grupo da fase de entrada. Vai ser mais uma página da nossa antiga e mitológica rivalidade. A INTZ e a Supermassive vão brigar por uma vaga na fase de grupos. E se a INTZ quiser ganhar na Supermassive, tem algumas coisas que ela precisa ficar de olho. Em primeiro lugar, o top laner Armut. Às vezes parece que deixam ele sozinho numa ilha, mas ele é tão bom mecanicamente que tentar um dive pode ser algo arriscadíssimo. Sugiro que vocês tomem cuidado, ele também cresce muito no late game, independentemente da quantidade de recursos que ele receba no começo. O mid laner Bolulu é um dos jovens talentos mais importantes que a TCL produziu recentemente. E também tiveram muitos jogos onde ele carregou o time sozinho. E acho que a maioria de vocês conhece o jungler Cacau, né? Já faz algum tempo, desde a última vez que ele participou do Mundial, então, meus amigos, ele vai estar com muita sede de vitória. Se o Sheen não conseguir atrapalhar o herde do Cacau na selva, pode ser impossível parar no late game. Descendo um pouquinho, o Dubot, Zatenaut e Snowflower devem ser a parte mais importante da Supermassive. Só de... Sério? Tem que ler isso aqui mesmo pra audição? Tá bom, vai. Só de ouvir o nome deles... Os adversários tremem na base. O Mikão não tem memórias muito boas, né, gente? Se ele não quiser revivê-las, a GTZ vai ter que evitar dar uma vantagem de early game para a bot lane. E a Supermassive vai focar pesado no bot, tentando dar recursos pra sua dupla, e então evitar sair atrás. Pode ser muito difícil pro Mikão e pro Red Badge. Pra fechar, quero falar com os fãs brasileiros. Ao longo dos anos, nos enfrentamos várias vezes. Às vezes nós vencemos, e outras foram vocês. Mesmo com a TCL tendo uma pequena vantagem nos últimos encontros... Aham, mero detalhe. Tem sido muito empolgante enfrentar o CBLON. Eu realmente gostaria que a Supermassive e a NTZ chegassem na fase de grupos. Mas se nossos caminhos se cruzarem, não tenho dúvidas de que a Supermassive vai lutar até o final. Desejo uma boa sorte pra vocês na fase de entrada no Mundial 2020. E chance lá. Só pra isso, rapaz. Nossa, TCL. Sorte. Eu não vou precisar de sorte a vocês.